O Revenece que acaba de sair do treino de jogo, que foi este aqui, que não está a dar as pessoas, foram as 4 minhas. Vamos para o Livre a oferecer a equipa do Benfica, entrando de Fertigoso, um alvo de fogo, não me gostam? 5, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20.